Olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro, fã de rock e heavy metal. Estamos aqui no primeiro vídeo de 2022, né? Teve a live, mas o primeiro vídeo gravado e tal. E estamos aqui com mais um Respondendo Perguntas e Ofensas, respondendo as perguntas que vocês fizeram, né? Lá em dezembro, no último vídeo que a gente lançou aqui nessa playlist, ok? Então é um feliz ano novo a todos vocês, que 2022 seja muito melhor do que foi em 2021. Eu sei que eu tô aparecendo meio sem barba aqui, mas uma coisa que eu não vou fazer em 2022 é a barba. Foi meu último erro de 2021 e vai ficar lá. Então só pra explicar quem tá chegando aí, quem é novo aqui nesse canal, você pode sempre, né? Nos nossos vídeos, Respondendo Perguntas e Ofensas, você pode ir nos comentários aí embaixo, mandar uma pergunta sobre qualquer tema ou sobre qualquer tipo de questão que eu responderei aqui. E, obviamente, você que é membro do canal tem essa vantagem de ter a sua pergunta sempre respondida. Inclusive, eu vou começar aqui primeiro com as respostas, né, das perguntas dos membros que foram feitas no mês passado. Depois, nós achamos sempre um espacinho pra alguns não-membros também. O Jean Tavares perguntou aqui, ó, Moita, você sabe se o ator Matt Smith, que está no elenco de House of Dragon, é o vocalista do Theocracy? Não, não é, Jean Tavares, não é. Esse aqui é o Matt Smith, que é o vocalista do Theocracy, né? É uma ótima banda, inclusive. Mas esse aqui é o Matt Smith, que vai estar no House of the Dragon, é um ator que, inclusive, interpretou muito brilhantemente o Doctor Who. É uma série que eu gosto bastante, embora eu parei de acompanhar ali pela oitava temporada da nova fase. Sempre acharei que o melhor Doctor de todos os tempos foi David Tennant, que é brilhante. Mas o Matt Smith também é um ator muito bom e fez um trabalho muito competente lá. Então, apesar, né, do homônimo, não é o vocalista do Theocracy que vai estar nessa série. A Aline Oliver aqui ostentando um belíssimo selo dourado de dois anos como membro aqui deste canal. Muito obrigado, Aline. Ela perguntou o que gosta de fazer quando vem aqui pra São Paulo, ela perguntou. Então, quando eu vou a São Paulo, né, como tá muito caro viajar, normalmente eu me loto de trabalho. Então, eu tento fazer o máximo possível de pautas, né, que só são possíveis em São Paulo, que eu não consigo fazer em Porto Alegre, né, não consigo fazer em lugares mais próximos de casa. Então, eu gosto de trabalhar muito quando eu vou a São Paulo, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ver meus amigos, né, porque eu tenho muitos grandes amigos em São Paulo que eu sinto muita saudade, porque eu moro distante, né, e tal. Então, eu sempre tento ver a Ariane, a Natália, o Leandro, o Maurílio, a esposa do Maurílio, o filho dele também, que é o amor, né, o João. Gosto de ver o Mike Fabiani, gosto de ver o casal Mariucci, a Fabio Tencourt, amigos músicos, né, que moram em São Paulo. E aqui eu vou ser injusto também, porque eu vou esquecer de mencionar uma série de pessoas, né, Ellen, Bruna, Leandro Caçoiro, enfim, cara, assim, meu, Bruno Suter. Eu vou pra São Paulo pra me lotar de trabalho e pra me lotar de encontro com amigos que eu não vejo há muito tempo. Maíra Nakahara, fotógrafa também, e aí já deu vários rolê da hora juntos. É isso, cara, o que eu gosto de fazer quando eu vou a São Paulo é trabalhar e encontrar meus amigos. Aí, ah, mas eu gosto de ir pra onde? Cara, estando com os meus amigos eu vou pra qualquer lugar. O Hugo Alves mandou aqui, ó, um dos motivos pra eu ter me tornado membro foi ter minhas perguntas respondidas, porque acho essa interação sensacional. Comentei cedo no vídeo de outubro e não apareceu uma pergunta. Comentei cedo no de novembro e agora em dezembro eu não fui respondido de novo. Então aí estou saindo fora, valeu. Disse o Hugo Alves que ainda está com um membro aqui. Então, eu honestamente peço desculpa aí por essa gafe, mas não sei por que que passou despercebido. Eu não boicoto ninguém aqui. É, eu vou explicar exatamente como é que eu pego essas perguntas pra colocar aqui. Eu vou no vídeo, né, quando eu vou gravar esse vídeo aqui, 20 minutos antes eu abro o vídeo do mês anterior e vou lá nas perguntas não respondidas e seleciono todos os membros. E aí eu printo as perguntas de todos os membros que estão aparecendo ali pra mim mediante esse filtro que eu aplico no próprio YouTube. Então o próprio YouTube ali ele vai pegar as pessoas que estão como membros ativos, né, no momento em que eu estou printando essas perguntas e vai exibir essas respostas. Depois eu vou em não-membros e aí eu vasculho algumas perguntas que eu acho que vão dar algumas respostas interessantes aqui e incluo também. Então, Hugo, eu peço perdão, não sei exatamente o que aconteceu, pelo menos essa resposta apareceu. Peço sua paciência que você continue e permaneça aqui conosco. Mas assim, também o YouTube não é de hoje que sabote muita coisa. Aquele mandar salve eu não tenho até hoje. O clube de membros demorou pra caramba pra chegar aqui pra nós. Ô YouTube, por favor, dá uma força aí. O pior que você tá fazendo pro meu público, cara? Mas desculpa-o pelo desconforto. Eu não vou passar um pano pra mim sobre isso, não. Vou investigar o que aconteceu. Gio Tavares mandou aqui uma pergunta. Olá, Moita, você já encontrou o Lucas Inutiliza em uma CCXP? Ele já conheceu você? Não, eu não me conhecia, mas de fato eu encontrei, tirei uma foto e tal. Será que ele toparia uma entrevista aqui no canal? Estamos tentando, né? Eu tenho que mandar uma mensagem, na verdade, pro Vini Castellari, da Project 46, porque é um cara da cena que já foi entrevistado aqui e que é amigo do Lucas. Ele disse que faria essa ponte lá no final do ano passado, mas acabou também eu com muita coisa pra fazer, não ir atrás disso. Mas eu irei, irei porque seria uma live incrível. Vocês viram agora o vídeo de fim de ano que o Lucas fez, cara? Pô, ficou sensacional. O Arthur B. Benevides Cruz mandou aqui, ó. Quais gêneros de games você gosta? Além do Resident, jogou ou joga quais? Deixa de ser feio, John. Selecione meu comentário agora. Juro que não peço, mas a saída do Voldemort, haha. Aí depois ele mandou aqui, ó. Triste demais, você boicota meus comentários e não posta eles, demônio. Passo um mês esperando esse vídeo, hahaha. Vamos por partes. Eu gosto muito de Resident Evil, é meu jogo favorito da vida. Tirando Resident Evil, eu gosto muito de The Last of Us, que só existe porque existiu Resident Evil lá atrás. E eu não tenho tempo pra desbravar muitos gêneros de games, né? Então eu gosto de jogar, por exemplo, umas coisas muito nada a ver, tipo Crash Bandicoot, que eu acho super divertido. Às vezes eu jogo Fall Guys quando eu tô fazendo nada. Pra rir com meus amigos, eu gosto de jogar Gertic Pony ou então Among Us. Então é uma coisa que eu não faço, já há bastante tempo. É, e no telefone eu jogo algumas coisas mobile, né? Pra passar tempo. Eu tô jogando, por exemplo, o Call of Duty, né? Aquele Battle Royale. E eu sou brabo naquele troço, viu gente? Eu sempre pego no mínimo o top 10. E não é o John que seleciona os comentários, sou eu. No processo que eu acabei de explicar como é que é feito. Então desculpa se foi boicotado, talvez numa virada de cartão, se ficou alguns dias sem o seu de membro, não apareceu o negócio dos membros. Ou então o próprio YouTube aí que fica dando essas pataquadas. Mas fica aqui o pedido de desculpa dupla. Eu já tive que me desculpar com duas pessoas só nesse vídeo, YouTube. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. A Simone Souza mandou aqui, ó. Obrigado pela resposta sobre o vinil, Moita. Cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Sucesso também pra você, Simone. E também pro Iraque e pro Irã. Será que a dupla ainda existe? Não sei. Mariana Espíndola mandou aqui, ó. Moita, você tem preferência pelo estilo antigo de Resident Evil? Câmera fixa no Resident 1, 2 e 3? Ou você prefere o estilo mais voltado pra ação e tiro? Eu sou muito saudosa do estilo antigo que priorizava atmosfera e efeitos psicológicos. Abraço. Então, eu sou muito apegado àquele formato porque, assim, Resident Evil 2 é o jogo que eu mais joguei na vida. O antigo eu zerei ele tranquilamente mais de 20 vezes, né, naquela câmera fixa. Em uma mobilidade que era um pouco mais difícil de conseguir, né, ali zerar. Não era um jogo tão fácil assim que uma criança pequena, por exemplo, conseguiria sair jogando facilmente como Crash também, que eu mencionei. Mas os gráficos, eles me ganham um coração, né, eu gosto de coisas que esteticamente são muito bem elaboradas. Mas eu nunca joguei, por exemplo, depois do 4, né, do 5 em diante. O 4 eu já acho que é a história da uma desvirtuada. Eu sou muito apegado à história do 1, o 2 e o 3, que eu acho sensacional. E eu amei os remakes do 1 e do 2, né, que veio com essa mesma história, com alguns elementos novos que até acrescentam a esse enredo. E com gráficos bem melhores do que na época, né. O Resident Evil 1 trouxe toda a história da Lisa Trevor, que é sensacional. O Resident Evil 2 eu quase chorei jogando o remake porque ficou lindo. E o Resident Evil 3, o remake, é uma boa DLC do Resident Evil 2, porque, né... David Arruda mandou aqui, ó, mais um pra contar no abaixo-assinado para o conceitual do Bi. Vamos ver, né, 2022 tá aí, quem sabe eu faça. Fábio Faria, Moita, encontrei uma donzela que me balança anos após o nosso término. Eita, caramba, terminaram e balanço o coraçãozinho. Balançamos novamente. Ó, acho que rolou aqui o famoso remember. Porém, ela tá nessa cultura racional. Aquela mesma do Tim Maia, que de racional tem muito pouco. E agora, Moita, toco, ela partiu ou que beleza. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, é uma e sua, teve um remember, balançou seu coração, mas ela quer só a arte do coito. Ela não quer botar sentimento na história. Ela tá com outro foco, né? Então, cara, aí depende como você tá, né? Se você estivesse na mesma frequência, win-win, seria que beleza. Vai lá, se diverte, vai pra casa, vai jogar um videogame, tá tudo certo, né? Agora, se o seu coração está quebrantado e você está alimentando esperanças que você acha que não vai acontecer, Infelizmente, ela partiu, viu? Agora, com o uso de vírgula, sempre muito bom. Obrigado, Flávio. Diego de Hemer Gomes mandou aqui o legal que a frase da tatuagem 1 é a que está em And Then There Was Silence. É uma baita frase motivacional numa música que termina em derrota. Excelente música. Minha preferida do Blind Guardian. Eu gosto de chamar de Bohemian Rhapsody do Metal. Uma boa, boa analogia. Moita, toco, tem um viés político no mínimo mais de centro-esquerda. Já tentou aproximação com outros canais de mesmo cunho político ou prefere esse distanciamento? Beijo no coração, amo o vosso canal. É, no mínimo, centro-esquerda ainda foi suave. Eu acho que eu já fui de centro-esquerda no passado, hoje eu estou bem afastado do centro, não vai pra esquerda, né? E eu, é assim, o Brasil, ainda mais no momento que a gente vive, é difícil falar de política porque sempre vai desagradar alguém, né? E esse aqui é um canal de música. Então, eu gosto de falar de música, eu gosto de falar de banda. Quando eu sou acionado para falar de política, eu falo. Então, assim, eu, por uma questão natural, tenho muitos amigos que são alinhados com as mesmas ideias que eu acredito. Agora, eu não busquei nenhuma aproximação com outros canais, especificamente por questões políticas. Eu gosto do trabalho e faço vínculos, simples assim. Leo Cachoro mandou aqui, ó. Salve, Moita, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, obrigado. Curti demais, só tá tudo blind guard. Muito obrigado também. É uma das minhas bandas favoritas e Andender Wasabi é uma das melhores músicas que já ouvi na vida. Aí você tá certo, né? Tem alguma ideia de arte para tatu do Blind Garden? Estou procurando uma para mandar. Valeu, até mais. Eu tinha uma guardada que um tatuador fez para mim há muitos anos atrás. Que ele pegava o B e o G e encaixava como se fosse uma linha contínua. Mas eu sou meio assim com tatuar logo de banda ou nome de banda. Eu prefiro pegar frases que são marcantes para mim e que vão me servir como ideia de vida. Porque daqui a pouco, sei lá, eu paro de ouvir a banda e daí eu tenho um símbolo ali que não faz muito sentido, né? É por isso que eu nunca foquei muito em ter uma arte assim. Mas eu lembro que eu tinha guardado, mas perdi. Perdi e não vou fazer mais. Mas eu aconselho você pegar uma música que você acha legal, pegar uma frase de impacto que diga muito sobre sua vida e fazer ela. Kim mandou aqui, ó. Moita, seu canal tá meu. Muito obrigado. O Robert Plank lançou o segundo álbum com a Alison Krauss. Achei meio Marília Mendonça. Será que Bob é o novo rei da sofrência? Boa. Mas ainda eu amo. Ou se dê a sua opinião. É uma coisa meio diferente. A gente tem ouvido muito nas lives da Twitch. Tiago, põe na tela aqui, ó. Twitch.tv Barra Revitalk. Vai lá, segue a gente. Toda segunda e quarta tem live. Depois você acaba o vídeo aqui. Vai ter hoje, tá? Acabando a estreia desse vídeo aqui. Vamos pra lá que vai ter live na Twitch. A gente abre vários videoclipes que foram lançados recentemente. Muito conteúdo sobre rock metal pra gente reagir, comentar a respeito, dar nota, avaliar, dizer se achou bom, se achou ruim também, né? E sempre com a sua participação. Já tocamos algumas músicas do Robert com a Alison lá também. Acabaram aqui as perguntas de membros. Então vamos agora para perguntas de não-membros. Dessa vez eu acho que respondi todos os membros, né? Tomar que sim. Oi, YouTube. Tô de olho, viu? Rafael Campos perguntou aqui, ó. É sério que você gosta do Casagrande? Só pode ser zoeira. Mas zoeira. Por que eu não gostaria do Casagrande? O que tem? O Casagrande é uma pessoa muito gostável, na minha opinião. Thay mandou aqui, ó. Eu amo o conceito do foco de ir pra cara do Moita quando ele dá uma resposta muito grande. Ah, que vai aproximando? Mas nem sempre, né? Agora o Thiago tá aproximando da minha cara. E não é uma resposta tão longa assim. Mas que bom que você gosta, Thay. Bruno Freitas. Opa, teria como fazer um Revital Legacy da Amanda Somerville? Valeu. É que assim, dá muito trabalho fazer um Revital Legacy, né? Então assim, o Bruno, que por sinal não é membro. Bruno, vira membro aí. Mas uma vez um cara que não era membro e que nunca apoia nada no canal, ele pediu pra eu fazer um Legacy super complexo. Ele disse assim, hein? Que eu sou muito foda desse cara. Eu te pago 50 reais pra fazer esse Legacy. Deu 50 reais pra fazer um trabalho que eu levo 4 dias apenas no roteiro. Não? Obrigado. Agora, mas voltando, não tô falando de você não, tá, Bruno? Mas vira membro aí se puder, por favor. Se tem como fazer um Legacy da Amanda Somerville, tem como fazer um Legacy de qualquer pessoa, né? E a Amanda Somerville, eu acho que cabe no conceito do canal. Não sei pra quando. Porque, né, as pautas aqui são muito ali condizentes com o que tá acontecendo na cena do metal mundial brasileiro. Então, se em algum momento for favorável para o canal e para as nossas pautas fazer um Legacy sobre a Amanda Somerville, tá totalmente dentro, né, do que o nosso público consome. É uma possibilidade, sim. Vitor Fernandes Lapoli. Então, é que assim, as nossas lives de sexta já funcionam mais ou menos como um podcast. E os números do Spotify, pra você conseguir ter uma boa renda, por exemplo, cara, precisa tocar muito. E pra ter um bom engajamento, eu acho que a gente já tem bastante no YouTube. Então, assim, não é que eu desconsidero essa possibilidade. É que eu acho que na fila de coisas pro canal, tem muita coisa, né, que vem antes. A gente tá empenhado agora em crescer o nosso canal na Twitch, por exemplo. E sobre o canal de cortes, tá pronto o canal de cortes. O que que falta pra gente começar a fazer os cortes? O Thiago, o Thiago fazia as vinhetas que eu pedi pra ele. As vinhetas tem que botar no início e no final dos cortes. Thiago, faz os cortes aí, o pessoal tá pedindo, ó. Faz os cortes não, faz a vinheta. Quem vai fazer os cortes sou eu. Mas, Thiago, bora aí. Dimas Oliveira mandei aqui, ó. Também gostei do modo que eles debocharam dos trusões. Se o Varg ficou puto, aqui mudou puro. Mas se o Varg ficou puto é porque o filme acertou. Estavam falando de Lords of Chaos, que tá aqui o livro. Mas tem um filme que eu achei muito divertido, né. Justamente porque o Varg ficou puto. Aliás, o Varg ficou muito puto com esse filme. Então, eu gostei do filme, né. Só pro fato do Varg ter ficado puto, já valeu a existência dessa obra. GCP mandou aqui, ó. Aproveitando que falaram do John. Pode fazer pergunta pra ele também? Se pode, aí vai. Gostaria de saber por que ele se mudou para a Finlândia. E que ele fizesse uma comparação entre a cena metal finlandesa e a brasileira. Aí, John. Pergunta pro John. John, responde aí. E aí, pessoal. John aqui pra responder uma pergunta que me enviaram no Respondendo Perguntas e Ofensas. Faz um bom tempo que eu não apareço aqui nesse quadro. Acho que uns 5 anos. Mas, vamos lá. Pergunta do GCP. Aproveitando que falaram do John. Deixa eu interromper o amiguinho aqui. Pra agradecer o amiguinho Moita pelas palavras. Sempre gentis a minha pessoa. Que ele respondeu no vídeo passado. E dizer que o carinho é mútuo. Estamos sempre aí para dar o melhor. Pode fazer pergunta pra ele também? Pode. Se pode, aí vai. Gostaria de saber por que ele se mudou para a Finlândia. E que ele fizesse uma comparação entre a cena metal finlandesa e brasileira. Primeira pergunta. Por que eu me mudei para a Finlândia? Uma resposta curta pra ser feliz. Esse foi o principal motivo. Sempre foi uma cultura que me interessou. E me identifiquei em vários aspectos. E aqui eu sinto que eu posso ser mais feliz do que eu fui no Brasil. Ainda que eu tenha muitos laços afetivos e fortes ligações com muitas pessoas aí no nosso país Tupiniquim. E a comparação entre a cena metal finlandesa e brasileira é um assunto bem complexo. São vários fatores. Não é apenas um ou dois motivos que fizeram a que chegaram num ponto que é mainstream. Apesar de já não ter a mesma força que há 15, 16 anos atrás. Mas ainda assim você vê em programas de variedades no dia a dia. Ídolos do rock ou metal indo nesses eventos. E sendo reconhecidos como artistas consagrados e tudo mais. Coisa que é bem raro em nosso Brasil. Mas eu acho que o principal lance aqui é que se faz tudo com muita qualidade desde o começo. Eu percebo uma banda que está lançando a sua demo. Já tem uma qualidade muito absurda. Claro que em virtude da facilidade com que se consegue alugar um estúdio aqui. Comprar instrumentos. Ter um ensino musical bem avançado em relação a vários países da América do Sul. Então eu já percebo que de cara existe muita qualidade quando a banda ainda nem aconteceu. Sabe? Em relação a letras bem elaboradas. Aqui existe um estudo e uma duração muito grande em relação a língua inglesa. Então você percebe letras que têm um sentido. Sabe? Que não são rimas fáceis. Que muitas vezes no Brasil acontece por ter uma limitação das próprias pessoas que estão escrevendo. Porque elas não tiveram acesso a algo muito além daquilo na escola. Ou depois na vida. Se bem que hoje em dia existe uma preguiça gigante também. Porque falar sobre isso há 20 anos atrás era algo que dava para se entender. Mas hoje em dia fica muito mais fácil ter acesso a vários tipos de culturas e conhecimento. Mas a gente sim se cresce com um aprendizado bem precário na escola. Que é um efeito dominó para o resto da vida. Eu sinto então que é isso. Que a maior relação é a qualidade. Músicos ser melhor aqui ou lá. Isso aí não faz muita diferença. Acho que até a criatividade do brasileiro é muito envolvente e abrangente quando se compara com os europeus. Mas é que o pessoal faz um negócio muito bem feito desde o primeiro som. Desde o primeiro videoclipe. A primeira foto promocional. Coisa que no Brasil se não existe um dinheiro, um apoio, alguém que tem essa visão um pouco mais macro da situação não acontece. Então acho que a principal diferença é essa. A qualidade. Porque claro que existe também aqui egoísmos. Pessoas que não gostam de algum estilo. Que não se dão bem. Que todo aquele lance da união que faz a força. Que é importante. Acho que a qualidade é o principal diferencial. Você pode pegar uma banda que está começando aqui. Avaliar letras, encarte, artes. E você vai ver que caramba. Parece que já é uma banda com um selo. O que também favorece muito porque existem ainda braços de majors fortes aqui na Finlândia. Que investem em bandas de metal. Então já tem um retorno mais rápido. Mas se não existisse a qualidade, não teria. Então fica nesse loop. Porque a qualidade é o principal fator que faz a Finlândia ser reconhecida mundialmente. E consumida bastante. Acho que era isso. Me estendi demais, como sempre. Mas agradecer aqui a pergunta do Gi mais uma vez. E caso tenha outras perguntas não só em relação a Finlândia. Mas algo que eu consiga responder. Pode deixar aqui que eu apareço de vez em quando do nada. De uma maneira bem surpresa. Para falar um pouquinho aqui com vocês. Sempre bom conversar e aparecer aqui no canal. E espero que vocês estejam bem. Seguros. Com saúde. E que esse 2022 seja um ano sensacional. De muita arte. E amor no coração. Pois o resto é nada mais quando se tem essa dupla de sentimentos. Não que a arte seja um sentimento, né? Mas ela nos envolve. Então é isso aí. Um forte abraço. Força sempre. Qualquer coisa é só deixar um alô aí. E até mais. E... Tchau, amigo! Tchau! Ó, tá respondido. Fernando Berzotti mandou aqui, ó. Habitalk foda demais. Nossa última de hoje. Só um elogio. Muito obrigado, Fernando Berzotti. Que tem ali uma foto de perfil. Que é minha tatuagem da inscrição do anel. Do Senhor dos Anéis. Muito obrigado pelas palavras. E se torne membro se você acha a gente foda, Fernando. Inclusive, é o recado final que eu vou dar aqui, ó. Apenas R$2,99 pra você ser membro deste canal. E nos ajudar a continuar existindo. E com a equipe. Por quê? Porque eu falei no último vídeo do ano, né? Que a gente passou 2021 inteiro trabalhando. E nosso saldo no final do ano foi de 30 membros em comparação ao ano anterior. O que é muito pouco. Foi um ano que a gente meio que trabalhou mais ou menos de graça na questão dos membros, né? A gente se puxou muito em lives. Conseguiu outras rendas em superchat. Fizemos o canal na Twitch que também dá um apoio aí e tal. Mas a real é que pra gente continuar com o canal, com a estrutura que ele tem hoje. Com equipe, né? Pagando pessoas aí que são o John e o Thiago pra trabalhar com a gente. Precisa ter no mínimo 700 membros. Então, como tá em 630, a gente tá com 70 membros em déficit. Lá no início de 2021, né? Mais ou menos 10 meses atrás. A gente chegou a ter 711, 720, sei lá. 700 e alguma coisa. E tava da hora, né? Mas eu entendo também que muita gente perdeu emprego. Muita gente perdeu interesse em consumir conteúdo online por causa da pandemia. Que todo mundo tá de saco cheio de ficar em casa. Porém, se você quer que esse canal evolua e que a gente continue trabalhando com a mesma qualidade de sempre. É muito importante que você se torne membro, né? Eu tô pedindo aí pra você abrir mão de 3 reais. Menos de 3 reais, né? São 2,99. Pra se tornar membro do Basic mesmo, né? Que é a nossa categoria mais singela. E se tornando membro, você tem acesso aí a vídeos de bastidores. Versões estendidas de entrevistas. Shows, que agora a gente tá voltando a gravar pra colocar em formato bootleg aqui. DVDs na íntegra, dependendo da sua categoria de membro. Participação nas pautas do canal. Comentário sempre respondido. As suas perguntas aqui do... Respondendo perguntas e ofensas sempre aparecendo no vídeo também. Que mais temas de benefício? Selos de fidelidade. Tem um monte de coisa aí. Os seus nomes também nos créditos de agradecimento. Como esses que estão passando aí ao lado, né? Então, por favor, se torne membro lá. É algo muito importante pro crescimento, pra existência desse canal. Pra gente conseguir do lado de cá continuar vivendo de produção de conteúdo pra você que é fã de rock e heavy metal. Fomentando a cena e conseguindo pagar o nosso pão de cada dia com isso, tá? Então agradeço muito a você que vai se tornar membro agora. É só clicar no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Ou então no link que tem na descrição do vídeo. Que vai abrir uma janela explicando as diversas categorias. Os benefícios de cada categoria e com várias formas de pagamento também, beleza? Tô contando com você. No link da descrição do vídeo, você também pode comprar sua camiseta heavy talk. Sempre que alguém posta nos stories e marca lá com a camiseta, eu reposto lá no nosso perfil. E sempre que eu for em um show e ver alguém usando essa camiseta, eu vou filmar e a pessoa vai aparecer também na nossa cobertura aqui. Tá lindíssima a camiseta. Clica no link aí pra você ver lá a estampa que tá bonitona, uma parceria com a Corsair. Eu faço tudo com uma qualidade muito absurda sempre, certo? Ah, você que já é membro, que já tem sua camiseta, que já apoiou esse canal de diversas formas, que já deu um superchat aí pra nós na estreia do vídeo, quem sabe? Meu muito obrigado pelo apoio. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei. Esse foi o primeiro vídeo do ano, tem muita coisa boa pra 2022. Então, vamos pra cima. Eu fico por aqui. Até a próxima. E tchau. E cresce logo minha barba, que eu tô me achando muito estranho.